E quanto tá custando as venduras aí nessa asa, Lucas? Meu brodinho, pai, de quanto saco da cebola aí, pai? 110 aqui é a caixa 3. 110 reais o saco da cebola. Berigela, 30 reais a caixa. A cenourinha do coelho, 140 reais. Tomate, 80 reais a caixa. Repolho, 90 reais a caixa. E chegou um caminhão topado de repolho aqui, se liga só. Aipim, 70 reais a caixa. Um aipimzinho desse aqui com uma charca e fritinho, café preto, misericórdia. Eu como até o Max lá ficar doendo. Abobrinha, 60 reais a caixa. Pimentão também, 60 reais a caixa. Caixa de alho com 10 quilos, 200 reais. Gengibre pra tirar o pigarro, 150 reais a caixa. Tá muito baratinho umas coisas não, viu? Pepino, 60 reais a caixa. Saco de batatinha com 25 quilos, tá custando 100 reais. Abóbora aqui, tá custando 8 reais o quilo. Saco do quiabo, 70 reais. E aquele feijãozinho de corda, tá custando 200 reais o saco. E o moito coentro, que tá custando 30 reais.